O que é só ter é viver você aqui, ser vitamina, comentar o solo do meu amor. O que é só ter é viver você aqui. Hoje é dia de Niagara. Com certeza é mais bonito no verão, mas que lugar lindo! A gente vai andar na Roda Gigantes, aqui atrás, pra poder ver Niagara inteira. Fã é uma merda. Olha só, a pessoa passando no shopping, depara com quem? Demi Lovato, faz o que? O Snapchat. Óbvio. Carol! Oi! Diga! Nada pra falar, só quero postar no meu Snapchat, que a gente tá usando essa parada. E o Bimby, que é um negocinho. Um negocinho. E nosso outfit. Nossa roupinha. E Diana. Nossa make. Tem dias como hoje que eu não tenho nada pra fazer e a pessoa fica como no Snapchat inteiro. E daí eu tô amando esse negócio. Eu tô super mega. E quem é a pessoa que fica quase duas horas da manhã falando só que eu com o celular, gente? Essa pessoa sou eu. Essa pessoa sou eu. E quem disse que vocês vão ficar aguentando a minha ladainha? Não sou. Sabe aquela faxina que eu fiz quinta-feira? Tipo, hoje é sábado. E o meu quarto está de pernas pro ar novamente. Tá tudo espalhado. Inclusive, umas coisinhas que eu comprei. Tipo, eu comprei essas luvas hoje. E a vermelha tá dentro da minha bolsa. Se eu der uma visão geral do meu quarto pra vocês, vocês vão ficar aí desesperados. Eu também não sei como eu consigo fazer tanta bagunça. Eu começo deixando tudo organizado, mas daí ao longo do dia eu consigo simplesmente deixar tudo fora do lugar. Gente, tem roupa até onde eu... I hate Snapchat. Dez segundos também pra você formular o pensamento, gente. Pelo amor de Deus. Vamos aumentar isso. Fui comprar uma calça hoje na Forever 21. Tava tipo, 10 e 90. Mas eu não entendo a numeração. 28, 25, 24. Não sei, me dá 28. Aí eu encontrei essa etiqueta aqui dizendo 71 centímetros por 71 centímetros. Eu não tenho isso tudo. Eu não sou gorda, sim. Mas era a única que cabia em mim decente. Também comprei... Não dá pra ver direito. Mas é luva pra esfoliar o corpo enquanto você toma banho. Espero que isso flutche. Olha, custou 1 dólar. E eu também encontrei chuchinhas que a gente poderia comprar na Dolarama, mas... Tava 2 dólares, então eu comprei essas chuchinhas fofas e neutras. Máscara de mamão pra ver se melhora. Essa cara é cheia de espinha da pessoa. E também custou 1 dólinha. E também essa aqui. Que eu também espero que funcione pra minha face. Bom, vou embora. Vou tentar dormir. Vou tirar essa cara aqui do... Antes de ir embora, eu preciso mostrar esse acidente aqui, ó. A minha unha do meio. Quebrou horrivelmente no sabuco. A minha unha do meio. 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 O que é isso?